GALIVANT BALA 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 Olá pessoal! Estamos aqui mais uma turnagem o Galivant Bala é um dos tipos blindados vamos lá é o que tinha de bater isto não traz a blindagem já ai a sério freios de correta motor nível 4 exclusivos claro que não pula Xenon acho que isto não vai ter grandes grandes turnagens como é o Jeep e a blindagem acho que não vai ter mas a gente vamos ver a placa preta vender suspensão aqui mais para baixo transmissão não tem a emoção mudar cores e coisas assim por turbo minha pessoa não vê já está aqui no fim preto pintura cor do interior agora a sério a sério a sério que a gente pode mudar a cor do interior olha que mal e qual é que a gente vamos pôr se calhar vou pôr um azul em luta é bonito gosto pôr azul em luta muito bem obrigado certo aqui combina bem um fosco só isto está bem fosco mas a gente se calava com preto ou cinza não é branco não olha branco é bonito branco é muito bonito pôr um branco só e vamos às rodas vou pôr rodas Jeep tipo off road era original vamos lá rodas aqui eu vou pôr 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 vamos lá ver o que é que é para aqui os arroz já cheguei ao fim mas eu não me gosto muito deixa eu ver desportivas olha não fica mal não fica mal digo já esta assim ou assim e se calhar vou pôr assim não não fica nada mal se calhar vou pôr mesmo ah já sei peraí isto é giro se não fica fixe olha este olha não é mal nada mal olha este para a cor olha liga ou então em preto preto carbono se calhar assim preto vou combinar vou pôr em preto pneus desenho do pneu sim à prova de bala bala fumaça do pneu agora é o layout agora não lembra pessoal outra vez que é assim mas agora tenho que mandar azul eléctrico peraí deixa eu ver aqui outro comando comando não luz negra luz negra não é não é deixa eu ver aqui outro verde lima não fica tipo nada a ver isto também não é azul eléctrico eu quero que pede azul eléctrico fica azul eléctrico pessoal é mas os blindados não tem assim grandes e aí é eu 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 Ah, ainda temos que haver essas roupas, tenho quase certeza que haver roupas. Ainda não fui ver, mas tenho quase certeza que haver roupas. Já fui ver se tinha vindo era tatuagem, pessoal. Não vi tatuagem nenhuma. Infelizmente não vi. Tá bom. Porque eu curti umas tatuagenzinhas novas. Mas... Não há crise. Olha, fixe. Fiquei uma sessão sozinho, pessoal, mas não há crise. Este aqui é pequeno. Não, achei que isto vai ser grande tonagem. Não é pequeno. Mas, por exemplo, eles são bem parecidos. Curti boifa destas tonagens. Mas, bom, pessoal. Já está. Mais uma tonagem feita. Então, só... É, eles podiam tirar a pronúncia como este aí. Mudar o espelho. O espelho aqui é diferente. Ah, deixa-te ler lá. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado aqui da nossa tonagem. Que já me esquecido o nome do carro. Eu sou sempre mais grato que os nomes. Como é que te chamas tu? Ah... Estúpido. Ai, Jesus. O que aconteceu? Não viu? Estou aqui. Galivanter Balder. Ya, blindado. Espero que tenham gostado da tonagem do Galivanter. Foi uma tonagem muito diferente, pessoal. Como eu estava à espera, não ia ter grande coisa, mas... Ficou fixe. Ali com o interior azul. Não está aqui. Este aqui também deve ser a melhor coisa. Mas, bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like favorito. Comentariozinho. E se gostarem muito, compartilhem com os nossos amigos, pessoal. É tudo e fui! Fui!